Fala Bateras! Pra você que tá ligado no baterasbr.com, eu sou Nino Gomes e a dica de hoje é frase em cestina. Um pouquinho de gospel chops. Hoje eu quero compartilhar com você uma cestina que eu uso muito. Ela é um pouquinho diferente, a gente não vai aplicar 4 de mão e 2 de bumbo. A gente vai fazer direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda e um toque de bumbo, beleza? E a ideia dessa cestina é que você acentue a primeira nota ou a primeira e a segunda. Ó, só lembrando que esse é um formato que eu gosto, mas você pode aplicar de outros formatos. A bateria é imensa, então você pode tocar com o bumbo com o prato, só os tambores, tanto faz. Primeiro eu vou aplicar como exercício, depois eu vou aplicar como frase, beleza? Beleza? Então se liga aí! Música 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 Fala aí bateras, curtiram? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aproveita para ficar estudando apenas o exercício e aí você fica distribuindo na bateria. Use um pouco mais a sua criatividade e você também pode enviar o seu vídeo para a gente postar na área de membro, para que outros bateras possam ver a sua criatividade. E para você batera que sentiu dificuldade na dica de hoje, envia um e-mail para a rede baterasbr arroba hotmail.com Nos vemos nos próximos vídeos. Nino Gomes, Bateras BR Música Música